Fala pessoal, sou Henrique Master, você tá no canal LinkaGeral Games, eu vou lá pegar o colete não, uniforme, uniforme, e sim, meu GTA não tem som YouTube é isso, né cara, a gente tem que, ih rapaz, a gente tem que pensar no amanhã eu nem sei se é por aqui, é lá, tá vendo, nem sim, uma luz vermelha meu GTA tá bugado, eu acho que eu instalei muitos mods na verdade é sempre ah, coleca, tô no horário de trabalho vou vestir meu uniforme, ver se a polícia sai do meu pé agora sim, tô trabalhando vocês não podem me prender ah, eu não falei? Saiu as estrelinhas caramba, eles me deu essas armas? acho que sim, acho que não não preciso de arma não o bom é que o cara, ele fez um mod até interessante, que ele te coloca aqui ó, de frente com várias viaturas, viaturas, eu só gosto desse aqui ó, saveiro, ranger nem sei do que eu tirei, e carro da polícia aqui é tudo igual, só muda a letra LV não, na verdade tem diferença enfim, você pega seu carro e pode trabalhar de polícia sem nenhum problema tipo, esse mod aqui, ele não, ops ele não adicionou só isso não, eu posso vir aqui ó, posso bater em qualquer policial, vou vir aqui ó, esse aqui só abre na saída aqui com certeza vai ter policial, ó ele tá me atirando, hein eu tô em horário de trabalho, fi até bom que eu mostre pra vocês mas isso é porque eu tô aqui na academia de polícia mas isso é isso é errado eu tô em horário de trabalho olha lá, mano, é aqui mesmo que eles não querem vocês não querem respeitar que eu tô trabalhando a primeira vez que eu testei, funcionou aí agora, funcionou assim, né ninguém, é ninguém me atirou aqui ficaram de boa aí enfim, a gente não vai trabalhar aqui dentro mesmo liga liga os sirenes ó, os sirenes não liga deve ter estragado como é que eu faço pra entrar? ah, aqui as missões, vigilante não, tá muito longe deixa eu ver ah, eu não vou lá do outro lado da cidade não porque quando você trabalha de vigilante olha lá, cara pra que isso? só quero mostrar aqui no vídeo, hein aí, hein quando você trabalha de vigilante a polícia, ela ainda vem atrás de você com a ajuda desse mod isso não vai mais caraca, é difícil esse vigilante no Android, hein esse cara tá longe, mano o cara tá lá do outro lado da cidade, hein ah, não vai dar pra ir lá, não ah, não não vai dar não vai dar não vai dar não, ele tá longe, cara não, ele tá aqui perto mas não faz diferença, né eu tô ruim eu sou ruim pra jogar esse jogo sem controle bom, é isso eu vou deixar o nome do mod aí no comentário fixado mas pra quem tá aqui aí no final do vídeo o mod chama CJ Copy é um mod Cleo só eu colocar aí na sua pasta do GTA se ele já tiver o Cleo instalado, né tá vendo, aqui eu tenho uma pasta chamada Cleo eu coloco tudo dentro dela e funciona se você não tiver um GTA pronto pra mods baixa o GTA Ultimate só colocar no Google que vocês vão achar é isso, galera valeu, falou, é nóis, tchau e aí a